Então vamos continuar resolvendo as nossas questões e agora nós estamos na nossa atividade, no nosso exercício de número 7, que nos diz o seguinte. O professor Jairo, de Educação Física, organizou as turmas dos terceiros anos A e B em duas filas para realizar atividades de competição. Cada fila tinha 46 alunos. Quantos alunos tem as duas turmas no total? Muito bem, turma. Então aqui, mais uma vez, a gente tem que interpretar essas informações e é justamente isso que nós vamos fazer. Bom, aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos o professor, o professor Jairo, de Educação Física, que organizou duas turmas de terceiro ano. Foi o terceiro ano A e o terceiro ano B. Nessas duas filas, o nosso exercício fala para a gente que em cada uma continha 46 alunos. Então, turma, aqui é bem tranquilo, né? Para a gente saber o total desses alunos, nós poderíamos perfeitamente fazer 46 da primeira fila mais 46 da segunda fila. Nós poderíamos utilizar uma adição. Mas aqui, nós estamos exercitando a multiplicação, a conta de vezes, né? Para a gente se acostumar a utilizar também essa operação matemática, que muitas vezes nos ajuda de uma forma muito mais fácil. Então, aqui nós vamos fazer uma multiplicação. Nós temos 46 mais 46, ou seja, uma soma de valores de números iguais. E esse número igual é o 46. Esse 46, ele se repete duas vezes. Então, é bem tranquilo. Aqui, o que nós temos é 46 vezes 2. Bem tranquilo. Colocamos o 46 em cima e o 2 embaixo. Sempre lembrando que não importa a ordem desses números. Nós só colocamos assim para ficar um pouco mais organizado na hora de nós escrevermos. Tanto faz ser 46 vezes 2 ou 2 vezes 46. O resultado não vai ter diferença. Muito bem. Então, nós temos aqui 2 vezes 6, que vai ser igual a 12. Nós colocamos apenas o 2 na sua ordem, na ordem das unidades. E nós subimos, reagrupamos uma dezena, que vai estar agora na ordem das dezenas. Então, agora nós temos 2 vezes 4, que vai ser igual a 8. Mais uma dezena que nós acabamos de subir, vai ser igual a 9. Então, nós temos aqui como resultado o número 92. Portanto, as duas turmas juntas têm um total de 92 alunos. Bem tranquilo, né, turma? Quando a gente analisa as informações do nosso texto, a gente consegue fazer com uma certa facilidade. Então, agora vamos para a questão de número 8, que nos diz o seguinte. Sandra ficou gripada essa semana. O médico receitou tomar 2 comprimidos ao dia durante 2 semanas. Ao todo, quantos comprimidos Sandra tomará até completar o tratamento? Então, aqui vamos ver com calma cada uma dessas informações para nós sabermos como que nós temos que montar aqui a nossa conta. Então, o que nós temos aqui é que a Sandra ficou gripada essa semana e ela foi no médico. O médico receitou para ela tomar 2 comprimidos ao dia. Porém, esse tratamento durou 2 semanas. E aqui o exercício nos pergunta quantos comprimidos a Sandra vai precisar tomar ao término desse tratamento. Muito bem, turma. Então, aqui a primeira coisa que nós precisamos saber é quantos dias possuem 2 semanas. Bom, nós sabemos que uma semana possui 7 dias, pois nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Portanto, aqui nós temos 7 dias em uma semana. Então, 2 semanas vão ter esses 7 dias mais 7 dias. Ou seja, nós vamos ter os 7 se repetindo 2 vezes. Portanto, para nós sabermos a quantidade de dias de 2 semanas, basta nós fazermos 2 vezes 7. E 2 vezes 7 é igual a 14. Então, nós já sabemos que 2 semanas possuem 14 dias. Então, agora o que nós precisamos saber é quantos comprimidos Sandra vai tomar durante esses 14 dias. E, turma, é bem tranquilo. A gente sabe que a Sandra vai tomar, durante esses 14 dias, 2 comprimidos por dia. Então, no primeiro dia ela vai tomar 2, no segundo ela vai tomar mais 2, no terceiro mais 2 e assim até o décimo quarto dia. Aqui, mais uma vez, nós poderíamos fazer uma adição, mas a conta ia ficar gigantesca. E, nesse caso, a multiplicação nos ajuda de uma forma muito mais rápido. Aqui nós sabemos que ela vai tomar 2 comprimidos por dia. E esse número 2 vai se repetir 14 vezes, que é a quantidade de dias. Portanto, turma, é bem tranquilo. O que nós temos aqui é 14 vezes 2. Ou ainda, 2 vezes 14. Bem tranquilo, né, turma? Então, vamos realizar essa multiplicação. Nós vamos ter 2 vezes 4, que vai ser igual a 8. E, depois, 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Chegando assim em um total de 28. Portanto, Sandra vai precisar tomar, ao longo dessas duas semanas, 28 comprimidos. Bem tranquilo, né, turma? Agora, vamos aqui para a nossa questão de número 9, que nos diz o seguinte. Camila caminha todos os dias o total de 20 minutos no seu percurso para ir e voltar da escola. Quantos minutos Camila caminha durante a semana para ir à escola? Muito bem, turma, então nós temos aqui a nossa colega, a Camila, que todos os dias ela vai para a escola a pé, ela vai caminhando e ela gasta 20 minutos para ir e para voltar da escola. Então, aqui nós sabemos que Camila gasta 20 minutos por dia. E o exercício pergunta para a gente quantos minutos ela gasta durante uma semana inteira. Muito bem, turma, nós vimos que uma semana possui 7 dias. Então, aqui, talvez alguns de vocês possam ter feito 7 vezes 20, pois esse 20 vai se repetir a quantidade de dias da semana. Mas, nesse caso, turma, estaria e está errado, né? Porque nós vamos para a escola apenas de segunda a sexta. Então, nós temos que tirar 2 dias da semana, que é sábado e domingo. Então, tirando esses 2 dias da semana, sábado e domingo, nós vamos ter apenas de segunda a quinta, que vai ser 5 dias. Portanto, o que nós temos aqui é 20 vezes o 5. Então, vamos fazer esta multiplicação. Nós temos 5 vezes 0, que vai ser igual a 0. Nós vimos que qualquer número multiplicado por 0 vai ser igual a 0. Então, nós temos 0 aqui na ordem das unidades. E agora, nós temos 5 vezes 2. E 5 vezes 2 é igual a 10. Aqui nós podemos colocar este número 10. E aqui nós chegamos no total de 100 minutos. Portanto, Camila gasta, durante a semana, para ir e voltar à escola, um total de 100 minutos. Muito bem, turma. Então, vamos dar continuidade agora com a questão de número 10. Que nos pergunta, aliás, que nos diz o seguinte. Veja a barra de chocolate que Carolina comprou no mercado. Então, aqui nós temos esta deliciosa barra de chocolate. E aqui nós temos a nossa colega, a Carolina. Agora, vamos ler aqui o que diz, o que nos pergunta o enunciado. Sabendo que a barra tem no total 15 quadradinhos, quantas fileiras estão escondidas dentro da embalagem? Muito bem, turma. Então, nesta atividade, nós precisávamos ter tomado muito cuidado com a pergunta. Pois aqui, a pergunta que ela nos faz é quantas fileiras estão escondidas dentro da embalagem? E não quantos quadradinhos estão escondidos? Muito bem, turma. Então, aqui o que nós poderíamos ter feito é o seguinte. Nós poderíamos ter observado esta barra de chocolate, muito deliciosa. E ter observado que cada uma das fileiras é composta por 3 quadradinhos. Percebam que nesta primeira fileira nós temos 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Depois, nós temos na segunda fileira, que é esta daqui, a mesma quantidade. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. E aqui nós temos mais uma que está quase meio escondida ali, mas dá para a gente ver. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Então, turma, a gente sabe que em cada fileira possui a quantidade de 3 quadradinhos. Então, turma, aqui a gente percebe que o número 3 se repete algumas vezes. E o que a gente poderia ter feito aqui era o seguinte. A gente poderia ter pensado, bom, qual número que se eu multiplicar por 3, que é a quantidade de quadradinhos de cada fileira, vai resultar em 15, que é a quantidade total de quadradinhos. E, turma, se nós formos consultar a tabuada, nós vamos ver que 3 vezes o número 5 é exatamente igual ao número 15. Então, turma, aqui o que nós podemos entender é o seguinte. Aqui, na parte de fora da embalagem, nós vemos 3 fileiras. Portanto, aqui na continuação dessa barra de chocolate, nós temos 2 fileirinhas escondidas, dando assim um total de 5 fileiras. E cada uma dessas fileiras possui 3 quadradinhos. Então, aqui o que nós temos é exatamente isso. É 3 vezes o número 5, ou 5 vezes o número 3, que vai resultar em 15, que é a quantidade total de quadradinhos dessa deliciosa barra de chocolate. Muito bem, então agora vamos para a nossa questão de número 11, que nos diz, que nos pergunta o seguinte. Um ônibus escolar transporta 16 crianças diariamente. Considerando que o ônibus faz uma parada para cada criança subir e descer do ônibus, Quantas paradas o ônibus faz por dia? Muito bem, turma, então nós sabemos que nós temos 16 crianças neste ônibus. E para cada uma dessas crianças existem 2 paradas. Uma para subir e uma outra para descer. Então, turma, aqui também é bem tranquilo, né? Se nós temos 16 crianças e para cada uma dessas 16 crianças nós temos 2 paradas, então significa que esse número 2 vai se repetir 16 vezes, que é a quantidade de crianças. Então, aqui o que nós temos é 16 vezes 2, ou 2 vezes 16. Muito bem, então vamos fazer essa multiplicação. Nós vamos ter na ordem das unidades 2 vezes 6, que vai ser igual a 12. Nós não podemos colocar dois algarismos em uma mesma ordem, portanto nós vamos subir uma dezena e vamos permanecer com essas duas unidades na sua devida ordem. E agora nós temos 2 vezes 1, que vai ser igual a 2, mais uma que nós acabamos de subir, vai ser igual a 3. Portanto, nós temos aqui um total de 36 paradas por dia que este motorista faz no ônibus. Muito bem, turma, então agora nós vamos dar continuidade com a resolução das nossas atividades. E aí E aí E aí